Fala galera, aqui quem fala é o Pedro, muito bem, eu tinha gravado um vídeo antes, que era um teste, mas ficou muito escuro, é uma novidade que a Funk, uma marca de colecionáveis, felucis etc, divulgou na New York Toy Fair, vocês vão ficar de boca aberta, de queixo caído e de olhos, né, a mão, com mola, com coraçãozinho vermelho, de tão fofo, de tão maneiro, de tão assustador ao mesmo tempo, as pelúcias e os flushes do Five Nights at Freddy's, sério, sério, Funk vai fazer isso, que ela não tem as pelúcias, tudo fofinhas, doidinhas, do Five Nights at Freddy's, tipo a do Fox e do armário, vão lançar na vida real, Então, shut up and take my money, na hora, muito bom gente, Five Nights at Freddy's é um jogo muito maneiro, eu tenho, eu só tenho medo dos animatronics do Five Nights at Freddy's 2, 3 e 4, Bom, muito maneiro, agora, né, muito maneiro, que, né, Five Nights at Freddy's é um sonho do menino do Five Nights at Freddy's 4, então, Pedro, 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 Pedro Tchau, tchau.